Fala pessoal! Beleza com vocês? Tudo bom? Hoje o serviço aqui tá sendo desmatamento. Ó, limpeza de lote. Desmatamento. Chebamos a saber disso. Fala pessoal! Fica aí com a gente, mas... Até no final do vídeo. Vou acompanhar aqui um pouquinho essa limpeza. Trabalhando aqui com o caminhão e com a máquina. Bote muito sujo aí. Olha que matão aí. Verdinho. Braqueara pura. E o proprietário, ou melhor dizendo, o construtor. Começar a obra aqui. O construtor tá limpando pra começar a fazer as marcações da obra. Tá bom? Trabalhando hoje numa cidade vizinha minha aqui. Vai executar essa limpeza pra ele aqui. Tá bom pessoal? Essa limpeza aqui, gente. Eu... Eu trabalho aqui com a... Com a concha e com a lâmina da máquina. Quando tem renegou esse daqui. É um terreno descido. Que é bem inclinado pra baixo. Na câmera aí, na prevação até parece que não... Não é tão inclinado. Mas é bem inclinado. Um terreno é igual esse aqui. A gente... É... Eu utilizo a lâmina. Tá? Em terrenos macios. Né? Isso aqui é uma terra macia. É uma terra... Que tá com o capim aqui. Passou o período de chuva, né? Então é uma terra bem macia. Então ela... Acaba com a lâmina. Eu consigo arrancar esse caminho aqui fácil. Mas como é que é? Não é muito indicado fazer... Esse tipo de serviço com a lâmina. A lâmina da vila escavadeira é uma lâmina... Pra fazer acerto de... De terra solta. Né? Falar assim. Acerto de terra solta. Porém... Porém... Nós estamos pós período chuvoso. E tá tudo muito macio. O chão aqui ainda tá... Encharcado. Então como se diz... Tá cortando... Bem fácil aqui no... Tá cortando... Difícil. Então não está sacrificando a maca. Não está judiando a maca. Tá bom pessoal? Então por isso que eu faço esse serviço aqui... Quando é uma ocasião igual essa daqui. Que é um terreno limpo. Só tinha mato mesmo. Então eu faço com a lâmina. Gosto também... Quando tem jeito de... É... Dar uma arranhada com a concha primeiro. Tá? Com esse começo aqui... Eu arranho com a concha primeiro. Depois que faz uma... Uma cava. Vou falar assim. Uma cavinha. Aí a gente... Depois que faz uma cava... A gente usa... A lâmina. E em chão duro, gente... Não adianta. Em chão duro... É judiado a máquina. A máquina é pequena. A máquina não tem peso operacional... O suficiente. Só que a máquina é muito forte. A máquina VU35... Que é essa máquina aqui... Ela é uma mini escavadeira muito forte. Então você acha que dá e vai. Não é a dar. Dá pra fazer. Ela tá fazendo. Mas... Mas no dia da máquina. Estou falando de chão duro... Ambientes secos demais. Agora... Uma terra... Vou falar assim... Fofa que nem essa daqui... Já é outra conversa. Já é outra conversa. Aqui você pega e... Tá macio. Puxa. Entendeu? Vou virar pra vocês verem aqui. Onde eu já passei a lâmina aqui. Ela raspa que nem... Coloca um creme de leite aí. Olha. Que servição que fica. Que serviço bonito. Não judia nada da máquina. Isso é um serviço que... Sacrilejo é da máquina. Dá pra fazer. É pra isso? Não. É pra currar terraçou. Mas aqui, ó... A terra... Esse lugar aqui parece que já... Em algum tempo... Já foi até uma plantação. Então a terra é macia. É uma terra de cultivo macia. Entendeu? Então... Temos a consciência que não estamos judiando a máquina. Beleza, pessoal? LPs, instalações. Estamos aí, ó. Trazemos bastante vídeo aí. Bastante conteúdo legal pra galera ver aqui. Pessoal que loja de máquina. Pessoal que vibra. Estão sempre trazendo coisas aí. Falando... Mostrando mais aqui. A máquina tá ligando aqui, chat. Calça esse trem direito aí. Mostrando um conteúdo mais dinâmico. Uma coisa mais do dia a dia. Como eu falei. Não faça edição. Não ponha musiquinha. É pra quem... É raiz mesmo. Pra quem gosta do vídeo raiz. E aí, pessoal? Queria agradecer aí o pessoal que tá se inscrevendo no canal. O pessoal que tá... Interagindo com a gente aí. É muito legal. O pessoal tem comentado os vídeos. O pessoal tem curtido aí. Tá bom? Cada dia que passa aí tá... Aparecendo mais inscritos. É legal de ver. Pra gente que posta conteúdo... Eu sempre digo aí nos vídeos. Pra gente que posta conteúdo... Incentiva a gente a postar mais conteúdo... Quando tem... Visualização. Quando o pessoal interage. Quando o pessoal pergunta. O pessoal se inscreve também no canal. Vão, pessoal? Vídeozinho de hoje foi esse. Limpando lote. Pato fofo. Falando um pouquinho sobre lâmina. Na máquina. Sobre acertos. Eu acho interessante que tem gente que... Que tem máquina. E utiliza muito a lâmina, né? Então... É um assunto que o pessoal fala pouco. E na escavadeira... Tem a lâmina. Eu acho que... A lâmina foi uma... Uma bola cheia dos fabricantes, né? Que a máquina tem pouco peso operacional. Beleza. Não é uma escavadeira grande. Mas o comportamento dela é igual o da grande. A máquina... Trabalha em ambientes... É... Apertados. Vamos falar assim. E muita inclinação ruim, às vezes. Locais que precisaria ter uma estabilização melhor. Ó... Então... A lâmina foi pensada na estabilização. Você trabalha muito pertinho do caminhão aqui. Então vai ter que escolher, gente. Ou eu filmo aqui, ó. Onde eu pego o mato, eu filmo lá onde eu pego o caminhão. A carga já ficou alta aqui, ó. Dá um jeito lá de levar aí, ó. Vamos, pessoal. Então a lâmina ajuda a estabilizar em terreno, que é muito íngreme. Ela ajuda você a estabilizar a máquina na posição que você quer quando você está no terreno. Que é apertado, que às vezes não dá para a máquina trabalhar em uma outra posição. A lâmina ajuda a estabilizar. E com isso... Tem o bônus que ainda dá para você dar umas raspadas aí nos terrenos. Raspada, ó. Dá para... Para usar ela, né? Eu vejo o pessoal trabalhando aí em muito lugar íngreme. Com escavadeira grande. A gente acompanha bastante o pessoal aí na internet, aí, ó. O Rans Josef. Rans Josef. Gordinho da Alta. Galera aí, escavadeira. Capixaba. A gente vê, principalmente aí, o Rans Josef, ele trabalha em um lugar muito pirambeira, né? O sonho de consumo dele era ter uma lâmina naquela máquina. E aí, eu ia conseguir estabilizar a máquina para ela trabalhar com um pouco mais de segurança. Tá bom, pessoal? Aqui na minha região, é tudo morro. Tá lá? É tudo morro. Eu estou em Minas Gerais. O pessoal pergunta aí, muito aí de onde que a gente está. A gente está em Minas Gerais. E a minha região aqui é uma região montanhosa que... É... Sempre está ali acima de mil metros de altitude. Então, o meu serviço em 90% é lugar ruim, pirambeira. Tá bom? Então, a lâmina ajuda a mãe. Tá bom, pessoal? O vídeo vai ficando por aqui. Já ficou grande demais? Forte abraço para vocês. Tute bom! T餐 RESPONso para vocês.